Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Infelizmente, a família acaba de confirmar uma triste notícia na música. O cantor sertanejo Ricardo Paparotti, de 48 anos de idade, ele que é um cantor, compositor e produtor musical, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 26 de julho, por familiares. A suspeita, segundo uma publicação da irmã de Ricardo nas redes sociais, é que a causa da morte do artista tenha sido um infarto. O local do velório não foi informado à imprensa. Ele ficou conhecido na música como Fabiano, da dupla Pedro Paulo e Fabiano. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento do cantor sertanejo Ricardo Paparotti. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.